O que é o Resident Evil 8? O Resident Evil 8 não ia ser o Resident Evil 8, ele ia ser o Resident Evil Revelations 3, mas após testarem o jogo, o pessoal que testa o jogo antes do lançamento, mas lançamento não, na fase de desenvolvimento, eles acabaram achando o jogo incrível, de acordo com os insiders, eles acharam incrível o jogo e a Capcom achou melhor transformar o Resident Evil Revelations 3 no Resident Evil 8. Então provavelmente nisso, eles adaptaram a história, né, então tipo assim, por exemplo, se a história do Revelations 3 ia se passar no meio dos 7 e dos 6, provavelmente eles só adaptaram a história, talvez os inimigos continuam sendo os mesmos, essas coisas, mas eles adaptaram a história para ser um Resident Evil 8, né. Tipo, provavelmente ia envolver alguns personagens tais e eles removeram esses personagens e colocaram outros, provavelmente deve ser alguma coisa assim, né, já que ia ser um Revelations 3 da vida. Bom, eu fico meio com o pé atrás, porque eu não sei muito bem em relação a isso, isso vai ser uma coisa muito interessante, porque o Revelations 1 e 2, eles tem uma pegada e a franquia numerada tem outra, apesar de que os Revelations são muito bons, mas sei lá, eu tô com o pé atrás aí com esse rumor que era um Revelations 3 e se transformou no Resident Evil 8, vamos ver o que vai ser. E nisso tudo também foi dito que Resident Evil 8 será em primeira pessoa, tá, de novo, assim como Resident Evil 7, o que eu não entendi muito bem, porque a recepção com Resident Evil 2 e 3 foi muito positiva, né, o pessoal gostou da câmera em terceira pessoa e também porque a gente tá acostumado, né, aí com a série, sem terceira pessoa, a gente viu o personagem, o pessoal tá acostumado e também porque uma das reclamações, né, em relação ao Resident Evil 7 foi justamente o jogo ser em primeira pessoa, mas vamos ver aí o que vai ser do Resident Evil 8, né, em questão de personagens, tá, é, outra coisa que eu fiquei com o pé atrás também, porque os personagens de acordo com os vazamentos, né, o Dusk Golem também tinha falado isso já, que será com o Ethan, tá, o Ethan no Resident Evil 7 vai tá voltando e o Chris também fará parte do enredo, é, eu não achei muito legal essa, essa ideia, tá, essa decisão da Capcom, se isso realmente for se concretizar, porque, assim, o, o Chris, eu entendo ele voltar no Resident Evil 8, até porque ele apareceu no Resident Evil 7, era plausível que ele iria voltar no Resident Evil 8, mas o Ethan, ele é um personagem que foi, é, inserido na franquia justamente porque eles estavam utilizando, né, o óculos de realidade virtual, né, o VR, então eles, é, eles optaram por colocar um personagem meio sensal, né, o personagem lá só pra você se sentir na pele do personagem e tá naquela situação, então, eu não vejo muito motivo pro Ethan voltar no Resident Evil, até porque ele era uma pessoa, digamos assim, comum, ele não era um policial nem nada, então, na minha opinião, não faz muito sentido ele tá voltando pra franquia no Resident Evil 8, mas, ok, né, é uma decisão da Capcom, eu espero que pelo menos ele tenha algumas motivações por trás, na verdade, quando terminou Resident Evil 7, eu comecei a pensar no Resident Evil 8, eu achei, do fundo do meu coração, que quem iria voltar do Resident Evil 7 para o Resident Evil 8, sem ser o Chris, seria a Mia, né, que meio que já trabalhava nesse ramo, mas, aparentemente, o Ethan vai sair de volta, não sei se a Mia vai aparecer, vai ser citada, provavelmente citada ela vai ser, mas agora aparecer eu já não sei, né, e, enfim, vamos ter que ver aí qual é que vai ser do jogo. Outra coisa também dita pelos insiders é que, seguinte, o Resident Evil 8, ele vai se passar meio que na Europa, né, no interior da Europa, pelo que eu entendi, nas montanhas, e isso é plausível, por quê? Porque a gente sabe que teve aquele vazamento que Resident Evil 4 Remake foi aprovado, então eles já começaram o desenvolvimento, e a gente sabe que a nossa queridinha Capcom, ela adora reaproveitar, né, objetos dos jogos anteriores, a gente sabe muito bem que tem muitos itens no Resident Evil 2 Remake, que também tinham no set, né, objetos como tem o ursinho lá, de pelúcia, tem relógios que apareciam na mansão dos Bakers, que tá na Recon Police Department, então é plausível que isso seja verdade, tá, e que os dois jogos meio que vão se passar meio que na mesma ambientação, pra justamente, é, eles reaproveitarem alguns elementos, alguns objetos, algumas coisas aí, do Resident Evil 7, né, do Resident Evil 7 não, do Resident Evil 8 para o Resident Evil 4 Remake, eu acredito que isso seja uma informação verídica, tá, porque a Capcom é assim, mano, é querendo, tipo, eu não me incomodo com isso, eu acho até que normal, até eles fazerem isso, tudo bem que eles podiam dar uma mexida ali, pra não ser exatamente igual, mas ok, isso não me incomoda muito, eu sei que tem algum pessoal que vai ficar meio incomodado com isso, mas ok, faz parte. Outro rumor que os insiders estão falando, é que o jogo, ele vai ter uma pegada muito diferente do que a gente tá acostumado, inclusive falaram que quem é mais saudosista, né, que gosta mais dos jogos antigos, vai estranhar muito esse jogo, e até quem gosta dos jogos atuais, vai estranhar também esse jogo, é, nisso eu fiquei meio preocupado, até porque já foram citados que alguns inimigos serão meio que metade humanos, metade lobos, e isso eu achei interessante, porque como são armas biológicas, provavelmente deve ser alguma coisa de mutação, que, sei lá, misturaram gene de humano com lobos, sei lá, deve ser uma loucura assim, essa parte eu até achei interessante, eu quero ver o que vai ser, mas que eles falaram que vai ser uma loucura que vai parecer meio sobrenatural, mas que vai ter uma explicação sobre o que tá acontecendo. Nisso eu fiquei meio com o pé atrás também, tá, porque Resident Evil 7, uma das minhas opiniões é que, assim, eu gostei muito de Resident Evil 7, pra mim ele é o quinto melhor jogo da franquia, mas em questão, assim, dos inimigos, essas coisas, eu não gostei muito, tá, os mofados eu não curti, eu prefiro os zumbis, até os ganados, então eu quero ver se esses metade humanos, metade lobos vão ser interessante, mas outro inimigo que eles citaram que vai estar presente no Resident Evil 8 vão ser bruxas, né, e eu fiquei, ok, bruxas, mas como assim bruxas? Eu não faço ideia, eles não falaram sobre, e parece que as bruxas vão assumir um papel de nemes, digamos assim, eu não sei se isso é verdade, mas eu já vi pessoal falando que as bruxas serão meio que como um nemes, eu não acho que elas vão ser que nem um Mr. X, um nemes, mas eu acho que elas vão ser inimigos mais fortes, que vão ter ali alguns momentos pra aparecer e tal, que vão ficar te seguindo, né, pra onde quer que você vai, então eu acho que talvez a mecânica dela seja interessante, mas mesmo assim, eu quero muito saber o que são essas bruxas, e ver se realmente vai funcionar na gameplay. E outra coisa que os insiders falaram também, é que vai ser um game de survival horror, tá, parece que um das cabeças ali, principais do jogo, é muito fã de filmes de terror, tá, então eu acho que esperar isso, a gente pode esperar, que vai ser um jogo mais focado no survival horror e no terror, o que é muito bom, cara, porque Resident Evil 7 e 2 Remake foram incríveis, na minha opinião, a atmosfera e tudo mais, só que Resident Evil 3 Remake tentou ser um pouco mais ação, não deu muito certo, e eu espero que Resident Evil 8 siga o caminho do 2 Remake e do 7, o que eu acho que vai acontecer, porque a Capcom Vue e o R3 não foi muito bem avaliado, e muito bem recebido pelos fãs, então é provável também que eles adotem uma pegada mais survival horror como foi os outros, né, então nisso eu nem tô preocupado, eu realmente acho que ele vai ser mais survival horror, mas a gente sempre fica com aquela dúvida, né, mas pelo que os insiders falaram, é pra ficar tranquilo em relação a isso, vai ficar de boa, mas isso é o que os insiders falaram, tá, se isso não acontecer depois não venham me xingar e tudo mais, porque isso aqui é só que eu tô falando o que falaram, ok. Bom, e essas são basicamente as informações que nós temos vazadas do Resident Evil 8, talvez tenha mais algumas, se eu achar algumas informações relevantes pra trazer pra vocês, eu vou fazer uma parte 2, comentando mais rumores sobre Resident Evil 8, tá, mas por enquanto é isso, e também galera, é, a verdade tem algumas outras coisas que eu quero comentar nesse vídeo, que é o que? Pode ser que Resident Evil 8 seja anunciado em breve, tá, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 2, e eu acho que ele vai tá saindo dia 2 também, tá, e ele parece que ele vai ser anunciado dia 10, tá, é, alguns eventos aí que vai ter da Sony ou da Microsoft é pausivo que seja anunciado Resident Evil 8, alguns insiders já falaram isso, né, no caso eu tô gravando dia 2 de junho, obviamente, e, bom, eu tô louco pra ver se vai ser anunciado, vou tá de olho aí, e se for anunciado um trailer, provavelmente vou trazer aqui no canal comentando sobre ele, esse tipo de coisa, tá, então fiquem ligados aí dia 10 de junho, porque pode tá sendo anunciado, ou nesses eventos que vão tá acontecendo perto desse dia, inclusive tem um que é da Sony, né, que vai acontecer agora, eu não sei que dia que é, vai tá aparecendo aí na tela, os dias dos eventos que ele pode tá sendo anunciado, eu vou colocar aí pra vocês, mas é basicamente isso, e também os insiders falaram que o jogo tá pra ser lançado em 2021, e isso eu acredito, tá, e porque ele, a gente pode ver que teve um Resident Evil a cada ano, tá sendo anual a franquia, infelizmente, a gente sabe que várias franquias tentaram ser anuais e não deram muito certo, e eu fico com medo que dê ruim, mas vamos ver aí o que vai ser Resident Evil 8, tá, e também parece que ele vai ser um jogo cross jam, tá, parece que ele vai lançar tanto para a geração atual quanto a geração nova, né, ou seja, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X, tá, e PC, obviamente, e eu não sei se Nintendo Switch vai ter, porque o Resident Evil 7, né, tem todo aquele negócio lá de ser pre-streaming, né, o jogo, então eu acredito que se for ter Resident Evil 8 para o Nintendo Switch, vai ser um port mal feito ou vai ser via stream, né, eu já não sei, tá, mas é isso, galera, essas são as informações que eu tenho no momento pra passar pra vocês, se eu achar mais alguma coisa interessante, pode ter certeza que eu vou estar trazendo aqui pro canal pra vocês, e também fiquem atentos aí que em breve vai estar saindo minha série de Resident Evil 3, Nemesis de Playstation 1, eu tô dando uma comparada com Resident Evil 3 Remake, tá, então eu acho que tá bem interessante, se vocês quiserem assistir, assistam, tá, em breve vai estar saindo aí, e se tiver mais alguma informação sobre a franquia, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, certo? Então é isso, muito obrigado, não esquece de deixar seu like, comentário, inscrever no canal e compartilhamento, e é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e falou! E aí